Se o seu dispositivo tem o processador MediaTek e está bloqueado na conta Google, independente da marca e do modelo, com esse programa você vai desbloqueá-lo com apenas um clique. Opa, Cristiano Alves aqui. Se você gosta de facilidade em desbloquear aparelhos com conta Google, as ferramentas de OniClick, aquelas que você só precisa instalar e clicar para desbloquear a conta Google, são a mão na roda, não é verdade? E nesse vídeo eu trago um programa muito bom focado em aparelhos com processador MTK. E eu fiz um passo a passo de instalação e configuração muito simples, para você não ter dor de cabeça com os drives MTK. Mas antes, eu quero te dizer que o meu objetivo com os meus ídolos é te ajudar a resolver problemas relacionados à assistência de smartphone. Por isso, se inscreva aqui no canal para ter acesso a toda semana a novos conteúdos e deixe o like, porque assim eu sei que esse vídeo foi importante para você e eu continuo a trazer mais conteúdo como esse. Agora sim, vem comigo, vamos para o vídeo. Então vamos lá, o programa MediaTek Universal Tool. A instalação dele é muito simples e nós vamos fazer aqui o passo a passo. O que pega mesmo são a instalação dos drivers. A instalação dos drivers é o que mais gera problema aí, quando você quer fazer o reconhecimento do seu aparelho no modo B-ROM ou BROM, que é dessa forma que nós vamos fazer com um clique os aparelhos MTK. independente, como eu te disse, do modelo do seu aparelho ou da marca. O que importa é ele ser processador MTK. Eu testei na versão de Android 9, 10 e 11 e gostaria que você também já deixasse o comentário aqui o modelo que você teve êxito, porque com isso nós vamos ajudar outras pessoas que vão ver esse vídeo posteriormente. Então já deixa aí o modelo que você teve sucesso ou o modelo que não deu certo também é importante. Para você fazer esse procedimento, o que você vai precisar? Primeiro momento, desativar a assinatura de drivers ou a imposição de assinatura de drivers. No Windows 10 ou no Windows 11. O método é um pouco diferente, mas eu deixei o passo a passo para você aqui e eu vou fazer com você também. Primeiro você vai desativar a assinatura de drivers, depois você vai reiniciar o seu PC, depois que você vai instalar MediaTek Drivers. Então o primeiro passo, instala, reinicia, depois você instala os drivers MediaTek que estão aqui dentro também para você. E vai baixar também essa pasta MediaTek Universal Tools que tem o programa e todos esses drivers que eu deixei, inclusive os comandos aqui para desativar a assinatura de drivers. Então está tudo dentro dessa pasta. Eu deixei tudo isso aqui, isso aqui, aqui dentro dessa pasta e o link para baixar está aí na descrição. MediaTek Universal Tools, você vai baixar aí também com apenas um clique, vai baixar esses programas aí. Eu vou começar fazendo a desativação da assinatura de drivers, da imposição de assinatura de drivers. Eu estou no Windows 10, eu vou abrir isso aqui, esse comandozinho e vou copiar somente essa pasta aqui, BCDEDIT. Copia até chegar aqui em ON, você vai copiar isso aqui, vou minimizar. Você vai aqui no seu pesquisar do Windows 10 e vai digitar CMD. Vai aparecer pronto de comando, você vai clicar com o botão direito aqui no íconezinho dele e executar com o administrador. Sim, no prompt de comando, Windows Sista 32 aqui, você vai dar um CTRL V. Colado aí você dá Enter, a operação foi concluída com êxito. E aí agora o que você faz? Você reinicia o seu computador. E eu já vou fazer também o método para o Windows 11. Se você está usando o Windows 11, nós devemos fazer assim. Depois que você clicar em iniciar isso no Windows 11, vai abrir também a barra de pesquisar para você. Você vai digitar também aí, inicialização. Inicialização. E vai até alterar opções avançadas de inicialização. No Windows 11, do seu lado direito, vai ter a opção inicialização avançada. E do seu lado direito, reiniciar agora. Esse mesmo botão aqui, porém, do seu lado direito. Você vai clicar em reiniciar agora e reiniciar o seu PC. E é isso que eu vou fazer agora. Depois que o computador reiniciou, você vai clicar em solução de problemas. Opções avançadas. Configurações de inicialização. Reiniciar. E agora aqui, você vai teclar o número 7. Desabilitar imposição de assinatura de drivers. Pronto. Desativação de assinatura de drivers. Feito. Reiniciado o PC. Agora nós vamos instalar MediaTek Drivers. Vamos abrir aqui. Vamos fazer a instalação desse primeiro aqui. MediaTek Drivers. Você vai executar uma vez. Sim. Next. Next. Install. Avançar. Instalar este software de driver. Instalar. Mesmo assim. Instalar. Observe todos os drivers instalados aqui. Muito importante você ficar atento com isso. E concluir. Please restart o computador. Ok. Fecha. Pressione. Pode fechar. Finish. Agora nós vamos instalar LibUSB Win32. O filtro. Então, mais uma vez. Executa. Sim. Next. Aceita. Next. 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 E install. Não precisa inicializar ele. Pode fechar. Agora instalado. Drivers e Lib. Você reinicia o seu computador. E aí sim. Nós vamos para o programa. Vou reiniciar o computador também. Então, depois que o seu computador reiniciou pela segunda vez. Agora sim. Nós vamos para o MediaTek Universal Turbo Programa em si. Você percebeu que a configuração é mais difícil do que necessariamente usar o programa. Você vai ver que é muito simples. Muito fácil. Um detalhe também que eu não posso deixar de te falar aqui. É sobre o antivírus. Fica atento porque talvez o seu antivírus não deixe você usar. E aí você vai ter que desativar e emitir que o antivírus aceite essa exclusão. Foi o que eu fiz. Todo o meu antivírus está ativado aqui. Só que eu adicionei. Eu quero te mostrar. Essa exclusão. Ou seja. Ele não mexe nessa parte. Ele não mexe nesse arquivo. Que é o executável desse programa. Então, se o seu antivírus vive deletando. Ou precisar. Deixa embaixo do seu comentário. Que eu te mando um link. Que também tem um vídeo meu explicando passo a passo como o Defender parar de deletar os seus aplicativos. Os seus programas. Tá certo? Feito isso. Vamos abrir. MediaTek. Essa interface do programa. Chega um pouquinho para a direita. Quero abrir e te mostrar também. Tools. Device Manage. Porque nós fizemos a instalação dos drivers. Agora nós precisamos checar se esses drivers foram instalados. Eu quero te mostrar isso aqui. Então, Device Minas, eu quero te mostrar os drivers. Antes de te mostrar os drivers. Eu quero te mostrar que o meu celular está bloqueado. Observe que a conta Google está ativa. E aqui em cima, no canto superior esquerdo. Você tem aqui, escondidinho aí, o cadeado. Então, esse aparelho está bloqueado. Eu vou desligar esse aparelho. E aqui eu quero te mostrar que os drivers estão instalados. Estão instalados de forma correta. Para isso, eu vou colocar o meu aparelho no modo B-ROM. O BROM. O aparelho ainda está com a bateria. Tem um detalhezinho daqui a pouquinho que eu quero te falar sobre a bateria. Mas, fica atento comigo. Então, para me colocar no modo B-ROM ou BROM. Eu vou pressionar volume para baixo e volume para cima simultaneamente. E vou inserir o cabo USB no meu dispositivo. Observe. Em portas com LPT, aqui. Ele tem que aparecer o driver aqui para mim. MediaTek D, A, USB, V, Com. Então, pronto. Os drivers foram instalados. É normal. Ele fica desinstalando, instalando. E até reiniciando. É normal. Ele fica procurando. Então, ok. Os drivers estão instalados, sim. Agora, nós vamos partir para a parte do desbloqueio. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou desconectar o cabo. Aqui. Porque para mim fazer esse procedimento, observe aqui. Vou te chamar aqui no programa. Você vai marcar a opção Erase FRP. Quando você clica em Start, ele diz o seguinte para você fazer essa operação. Aparelho desligado. O aparelho pressione e segure o volume para cima e o volume para baixo. Insira o cabo USB. O fone do aparelho deve estar com a bateria colocada. E para a maioria dos aparelhos, ou para a grande maioria, fica atento a isso. Nesse caso aqui, eu estou fazendo esse Motorola. É o S6 Plus. O procedimento tem que ser feito sem a bateria. Então, alguns aparelhos, fica atento. Pode ser que funcione com a bateria. Pode ser que outros funcionem sem a bateria. Cabe aí você testar. Então, o aparelho está desligado. O que eu vou fazer? Eu vou tirar a bateria. Tirei a bateria. Vou deixar aqui. Fica fácil de você enxergar. A bateria está aqui. Ok. Bom, eu gosto de colocar a capinha mesmo sem bateria, porque fica fácil de eu pressionar os botões. Eu acho melhor. Então, eu vou colocar a capinha. Pronto. Está aqui. A bateria está aqui. Então, você percebe que está sem a bateria. Eu pressionei Erase FRP aqui. O aparelho está desconectado. E eu já... Ele está... Wait for device. Ele está aguardando o dispositivo. Eu já cliquei. Vou pressionar aqui. Volume para cima e volume para baixo. Simultaneamente. E vou inserir o cabo USB no meu dispositivo. Observe que é bem rápido. Já encontrou. Progresso completado. Modo B-ROM. Connected. Ele ouve um errinho aqui. Try again. Ele pediu para mim fazer novamente. Então, eu vou fazer novamente. Vou desconectar o cabo USB. Eu vou fechar o programa. Fechar o programa. Jatec Universal. Erase FRP. Start. Volume para cima e volume para baixo. B-ROM. Modo B-ROM. Progresso completado. Ele encontrou a CPU. Eu vou fazer um teste. Eu vou ligar esse aparelho. E nós vamos já testar se ele conseguiu fazer o FRP. Ok? Vamos ligar. Vamos verificar. Vamos verificar. Conecta a rede móvel. Ó. Conecta a rede móvel. Já apareceu por lá. O cadeadinho não está aqui mais. Pulou. Vamos verificar. Não copiar. Ele pedia a conta Google, né? Pular. Pular. Pronto. Embora, fica sempre atento então. Eu já peguei caso que ele dá processo 100%. Já peguei caso que ele realmente dá esse erro. Mas o que eu observei foi que ele concluiu o processo 100% no outro. E mostrou a segunda tela. Você vai voltar o vídeo aí e você vai ver. Mas nesse caso aqui, o nosso aparelho foi desbloqueado. Com o processador MTK desbloqueado com sucesso na opção Erase FRP. E agora eu me lembrei que eu preciso te falar algo que eu não falei durante o vídeo. Mas antes, eu quero te lembrar de se inscrever aqui no canal. Porque com isso você me ajuda no meu objetivo de trazer cada vez mais conteúdo prático como esse que nós fizemos hoje. E o seu like me diz se eu posso continuar a fazer mais conteúdos assim. E o que eu preciso te falar é o cuidado na instalação dos drives. Porque esse é o ponto mais cuidadoso, mais criterioso e que causa mais erros nesse processo. Como nesse vídeo eu falei mais da instalação do que do procedimento da retirada de conta Google. Eu fiz esse outro vídeo aqui somente do procedimento de retirada de conta Google de aparelhos com processador MTK. Por isso, já corre pra lá. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. E... Aquele abraço. É isso.